Deus amado e querido, é mais uma manhã de sábado, 14 de setembro. Quantos dos teus filhos choram agora por o ente querido? Conforta os seus corações. Anima cada um deles de uma forma especial. Abraça-os. Traz o consolo necessário, Pai. Faz com que teu nome seja exaltado na vida deles. Eu os abençoo. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que eles têm colocado nas tuas mãos, o Senhor fará acontecer. Eu declaro sobre eles um novo tempo. Uma manhã de vitória, de alegria, um sábado de regozijo na tua presença, em nome de Jesus.